E aí, pessoal? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui de reagindo a animações de Minecraft aqui no meu canal. Se por acaso você é novo, seja muito bem-vindo. Eu sou a Amandinha, eu tenho esse meu canal maravilhoso aqui, no qual eu tô todos os dias jogando muito Minecraft pra vocês. E bom, gente, no vídeo de hoje, na animação de hoje, nós vamos reagir juntos, tá? A um vídeo que é a história do lobo, né? A vida do lobo. O lobo que tem no Mine, sabe? Então, é esse lobo mesmo que nós vamos estar conhecendo a história dele hoje, nesse exato momento. Então, se por acaso você também está curioso assim como eu, já deixa o like aqui no comecinho do vídeo. Já vou falando aqui que eu não assisti nem um pouquinho, tá? Eu nunca vi esse vídeo na minha vida, então vai ser a primeira vez. E só pra explicar aqui que essa daqui é a primeira parte, tá? E eu vou reagir a parte 2 nesse mesmo vídeo, tá ok? Começou! Ai, gente, eu só espero não me emocionar de novo, porque em todos os vídeos de animações que eu reajo, eu acabo me emocionando. Olha lá, dois cachorrinhos. Olha que fofos, gente. Por acaso você tem um cachorro? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Eu tenho um cachorrinho. Olha lá, eles estão conversando, eles são amigos. Aí tem um terceiro. Ah, eu acho que essa é a mamãe. Olha, porque ela é maior. A terceira lobinha. É a mamãe lobo. Tem uma dona! Olha a menininha, gente. Ela tem um arco igual o meu, igual a minha skin. Que fofa. A minha skin tem o cabelo igual o dela. Só muda a cor. Olha lá, ela deu carninha pra eles. Bem alimentados. Com todo amor e com todo carinho. Olha lá, o crush dela. Certeza que é o crush. Chegou o crush. Ixi, o crush já vai abrindo o baú assim da casa dos outros? Nossa. O crush meu educado, gente. Ele abre os armários das pessoas. Ah, ele é o dono da mamãe, lobo. Eu acho que é isso. Tava no quadrinho. Olha lá, ele vai plantar um pouquinho, né? Hum, olha. Os trigos. Hum, tá bom. Ele tá ali cuidando da plantação. Gente, olha o tamanho desse lobo. Que coisa linda. Ele é gigante. Ele tá triste. Ah, ele tá chorando. Tá triste, tadinho. O que ele tá querendo dizer? Ah. Bom, é um pouco assassino, talvez, né? Esse cachorro. Ele pegou uma ovelha. O que é isso? Tão brigando por causa da ovelha. Credo. Ah, tá. Entendi. Ele tá tentando explicar pro dono que ele foi tentar comer. E apareceram vários outros lobos, só que do mal. E pegaram a comida dele. Acho que foi isso. Eu acho que eu tô entendendo. Eu acho que eu tô tentando assimilar o negócio aqui. Vê, pessoal? Tá. Olha lá, a dona. Os cachorrinhos. Agora sim, entendi. Gente, vou dar um pause aqui, tá? Ó, o menino, ele não é o crush dela. Ele entrou em outra casa. Mas aquela casa lá era dele mesmo. Eu tava achando que ele tava invadindo a casa da menina. Mas era a casa dele. Ele tem aquele cachorrinho. Eu acho que é fêmea. É uma cachorrinha. Não, é um cachorrinho. Ele tem aquele cachorrão, na verdade, né? Aquele grandão lá que tava chorando. Aí, essa menina, ela tem três cachorrinhos. Que é a mamãe e os filhotes. E aí, nisso, o cachorro do menino tava falando pro menino, pro dono, né? Que os três cachorrinhos da menina não deixaram ele comer. Entendeu? Deu pra entender? Eu acho que nem eu me entendi, na verdade. Vamos voltar aqui o vídeo. Ó lá. Ixi, tá bravo agora. Os dois tão bravos. Ó lá, vai tirar satisfação. Vai brigar agora. Olha! Que dedo duro! Ele! A flor. A flor. O que é isso? O que é isso? Você é um maluco? Gente, era um filhotinho. Ele atirou... Ah, não. Ah, não. Tomara que esse menino acabe se encrencando agora. Eu não consegui nem ter reação pro que eu vi agora. Ai, não. Ele vai ver. Ele vai ver o irmão dele. Ai, gente. Ai, ai, ai. Ah, não. Ele vai atirar na menina. Quer ver? Ele vai errar. Não. Ixi. Tá vendo só, gente? O cachorro quer que o dono atire no outro cachorrinho. E o dono não quer fazer isso de novo. Ele tá falando, ó. Não quero. E o cachorro tá ficando bravo porque ele quer que o dono atire no outro cachorrinho. Que cachorro desaforado. Ixi. Ficou bravo. Ai, pessoal. Olha a mamãe dele chorando. Ai. Gente. Ah. Agora você é coita, né? Fiquei feliz agora. Gente. Porque pelo menos ele fez um curativo no cachorro. E tá vivo. Ai. Obrigada. Tá vivo. Ó. Tadinho. Mas ele tá dodói. Muito bem. Chegamos aqui ao fim da primeira parte. Agora vamos para a segunda parte desse vídeo. Continuação. Ó. Parece que tá tudo bem. Tá todo mundo feliz, eu acho. Olha lá. Tô balançando o rabinho. Ai, gente. Gente, os dois estão juntos cuidando do filhotinho. Ah. Que amor. Será que eles dois vão se casar? Eu já tô imaginando o casamento. Nossa. Nossa, é incrível, né? Como eles nem precisam falar pra gente conseguir entender o que tá acontecendo. Eu gosto disso. Ixi. O que que aconteceu ali, pessoal? Tá cansado, né, menino? Você tava brincando muito, né? Ó lá. Tá dodóizinho. Mas tá melhor ele. Tá melhor. Ó. O que que vai acontecer agora? Acho que é comida. Tá sem comida. Acho que é isso, né? Eles precisam caçar a comida. Ó lá. Ele vai caçar. Pra dar comida pra eles. Isso, menino. Vai lá. Traz comida. Ih, ela também vai caçar. Nossa, eles dois já vão casar daqui a pouco. Ó lá. Tá. Eu acho que a mamãe lobo quis dizer assim pra ela. É, tipo assim. Ela quis dizer assim. Ah, pode sair que eu vou ficar aqui cuidando dos dois. Acho que foi isso, né? Deve ter sido. Ó lá. Vai ficar todo mundo bonitinho, quietinho, juntinho, encantado. Sai de casa. Não cuida. Não! Você não sai de casa, rapaz. Isso. Volta aí pra sua mãe. Vai dormir. Hum. E agora? Ai, não. Não tô gostando dessa música. Vai acontecer alguma coisa. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Que bicho é esse aqui do lado? Credo. É o lobo mau. Gente. Gente. Ah, não. Ele vai sair pra brincar escondido. Olha que teimoso. Quer ver? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que mal educado. Desobediente. Nossa, gente. Olha lá ele. Mas não tem porta nessa casa pra fechar? Será que ele vai ver o bicho lá fora? Tomara que ele veja. Vai, menino. Não sai daí, não. Fica aí dentro com sua mãe e seu irmão. Ai, gente. Tá brincando. O cachorro sabe abrir a porta. Não tô acreditando nisso. Olha lá. Ai, o lobo vai pegar ele. Ai, tô nervosa. Ai, gente. Ai, tô mudando até o calor já. Ai, não. Gente, tô ficando... Ai, tô na piada. Ixi, já tô até vendo o bicho. O bicho vai pegar ele. Com certeza. Olha lá. Ele gosta de ficar cheirando as coisas, né? Não, não vai pra... Olha. Ele tá se afastando cada vez mais. Ele quer ficar sentado olhando o lago. Ai. Ai, pessoal. Não. Ai. Eu não quero ver. O que aconteceu, meu Deus? Ai. O que aconteceu? Ué. Ah, tá. Que susto. Que susto, gente. Achei que o cachorrinho tinha chegado ali. Ou que foi machucado. Mas ninguém vai procurar ele, não, gente? Vai procurar o cachorro. Ah, ele tá procurando. Ele tá vendo que tá faltando um. Ele tá vendo. Ó. Ai, gente. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Ai, ela acha que ele fugiu. Ai, gente. Tô ficando triste. Não, ele vai procurar. Isso. Procura o cachorrinho. Vai. Procura ele. Procura. Ele tá aí perto. Vocês tem que cuidar dele. Ele tá machucado. Tô te falando, menino. Vai lá ver. Ai, pessoal. Dá vontade de entrar dentro do... Do... Do vídeo e... Ui. Tá. Já tá anoitecendo, é isso? Acho que é isso. Já tá anoitecendo, né? Ele tá procurando o cachorrinho. Você vai achar. Você vai achar. Confio em você. Vai. Tudo bem que eu fiquei com raiva de você porque você atirou no cachorro. Mas agora tá tudo certo. Ixi. Que casa que é essa, gente? Olha lá o vidro quebrado. Nossa. Eu não entrava nessa casa, não. Um monte de trepadeiras. Olha o rabinho. Ai, credo. Credo. Esse aí é do mal, viu? Esse daí você pode acertar ele. Isso. Manda ele embora primeiro. Manda ele embora. Ixi. Desobede, gente. Não vai embora. Ixi, gente. Desobede, gente. Ele pornei o rabo do cachorro, gente. Ah, meu Deus. Deixa eu beber de fofos. Olha lá. Ele vai levar o cachorrinho de volta. Isso. Ai, que amor. Acabou. Ah, pessoal. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Assim como eu gostei. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma